E a Polícia Civil de Aracatuba já tem pistas da suspeita de ter matado uma mulher com uma facada no pescoço neste fim de semana. Eu vou conversar agora com a repórter Michele Bacilar ao vivo que tem mais informações. Bom dia, Michele. Bom dia, Jéssica. Bom dia pra você que está assistindo ao SBT Interior. É isso mesmo. A polícia suspeita que uma mulher pode ter cometido esse crime, mas a suspeita continua foragida. Esse crime aconteceu no último sábado no bairro Morada dos Nobres, na zona sul da cidade. De acordo com a polícia, a vítima teria ido buscar o filho na casa do ex-marido quando começou uma discussão com a atual namorada dele. Mas a mulher não gostou da presença da vítima na casa do namorado e acabou desferindo golpes de faca no pescoço dela. Na verdade, ela pegou a faca e deu um golpe no pescoço da vítima, a Ana Cláudia Aparecida Costa, de 29 anos. Ela foi levada para a Santa Casa de Aracatuba, mas morreu no local porque não resistiu ao ferimento. Segundo a polícia, o motivo teria sido ciúmes. Então, as duas discutiram no local e a mulher não gostou que ela foi buscar o filho que passa todo final de semana na casa do pai. Logo após esse crime aí, Jéssica, o ex-marido de Ana Cláudia chegou a ligar para o pai dela contando tudo o que aconteceu, mas em seguida ele sumiu, desapareceu, não foi mais encontrado também. Esse caso aí agora faz parte de um inquérito civil e o corpo de Ana Cláudia foi enterrado ontem à tarde no bairro Roseli, no cemitério Recanto de Paz, aqui na zona norte de Aracatuba. Como eu disse, esse caso agora faz parte de um inquérito civil, mas infelizmente Jéssica é mais uma criança aí que cresce sem a mãe por causa da violência.